Oi pessoal, eu sou a Raíssa de Paula, sou profissional de educação física e hoje a gente vai falar sobre uma doença que não é muito conhecida, que é a esteatose hepática não alcoólica. Mas o que é essa doença? Essa doença, que não é muito estudada, porém tem um nível muito alto de mortalidade, é um acúmulo excessivo de gordura no fígado, diferente da deslipidemia, que é o excesso de gordura no sangue. Agora a gente vai falar diretamente no fígado. Então, não sei se vocês já viram quando o fígado fica amarelado, esse amarelado é o acúmulo de gordura, que é o triglicerídeo, que fica no fígado, certo? Com esse acúmulo de gordura, essa doença o que ela acaba causando? Ela pode causar uma fibrose fibrose no fígado, que leva a cirrose, que leva ao câncer de fígado, certo? Mas o que é a fibrose? A fibrose é um acúmulo de cálcio no fígado, desculpa, e esse acúmulo de cálcio acaba enrijecendo o fígado e aí ele perde algumas funções, porque o fígado tem muitas funções, né? Como essa perda de funções vira uma cirrose e que a cirrose pode virar o câncer, que muitas vezes as pessoas morrem com esse câncer, né? Porque não conseguem o transplante de fígado, certo? Então, essas três coisas que acontecem é o que ajuda a levar à morte nesse caso, né? Por ser uma doença não muito estudada, não tem diretrizes específicas, mas tem algumas coisas que ajudam a você controlar e regular essa gordura no fígado, certo? Então, com isso, pra você chegar ao nível de ter uma esteratose hepática não alcoólica, tem outras coisas que acontecem antes, que quem quiser saber mais sobre o assunto, nas minhas aulas anteriores tem aula de obesidade, de diabetes e de disepidemia, porque elas estão todas interligadas, né? Então, tudo começa com sedentarismo e aí você tem o aumento de peso corporal e obesidade. Com isso, você por ser sedentário, né? Você não faz a contração muscular necessária, fica um monte de insulina no sangue, com isso um monte de glicose, diabetes tipo 2. Em seguida, o nível de gordura muito alto no sangue diz a epidemia e com isso a esteratose hepática. O que que acontece? A glicose e a gordura fica lá no sangue, né? O nível tá muito alto. O que que acontece? Eles têm que ir pra algum lugar. Então, toda a glicose e a gordura volta pro fígado e fica tudo acumulado no fígado, sendo que a glicose acaba sendo processada e vira triglicerídeo também, né? Porque a glicose, ela vira glicerol e o glicerol junto com os ácidos graxos vira triglicerídeo, certo? Então, tudo isso junto, então fica um acúmulo de triglicerídeo absurdo no fígado, que aí vem a esteratose hepática, não alcoólica, certo? Então, com tudo isso, tem algumas causas, certo? Então, as causas primárias foi o que eu disse das doenças, sedentarismo, obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e as dislipidemias, certo? E as causas secundárias, genética, medicamentos, né? Por quê? Porque tem alguns medicamentos pra outras doenças que a longo prazo pode causar uma esteratose hepática não alcoólica. Então, também é uma coisa que tem que ficar ligado, mas é claro, é a longo prazo, né? Então, temos muitas coisas a se preocupar. Então, genética, um gasto baixo de calorias causando aumento de gordura corporal, aumento de obesidade, disfunções metabólicas como a diabetes, né? A resistência à insulina, que vem antes de tudo por falta de contração muscular, né? Então, o músculo não fica sensível, então não capta a insulina. As dislipidemias, com isso a esteratose hepática, né? Tendo fibrose, cirrose e câncer no fígado, né? Então, ela é silenciosa, porém mortal. Então, o fígado é o agente principal dessa doença, né? Só que ele tem muitas funções, né? Com isso, ele tem uma ação endócrina e metabólica. Ele regula o nosso metabolismo, certo? Ele libera a glicose, ele tem uma reserva de glicogênio. O que é glicogênio? É a glicose estocada. Então, acabou a glicose do seu sangue, ele quebra esse glicogênio e joga a glicose no sangue pra você poder gerar energia. Então, ele também tem esse estoque de glicose. Ele produz mais glicose através de aminoácidos, né? Então, ele capta aminoácido, transforma o aminoácido em glicose pra você continuar produzindo energia, certo? Ele, além disso, ele produz o colesterol e as lipoproteínas, né? Que eu expliquei na aula de dislipidemia. O próprio glicerol, lembra que eu falei que a glicose, ela se junta com o ácido graxo, vira glicerol, com mais ácido graxo que vira gordura, triglicerídeo, né? E ela desintoxica o organismo em questão do álcool, né? Lembrando que essa é a não alcoólica, mas é ele que desintoxica e que tira todo o álcool do nosso corpo. Então, ele tem todas essas funções. Então, você imagina o quão louco ele fica quando tá muita insulina, muita glicose e muita gordura dentro dele, né? Então, ele fica completamente descompensado. Que é o que acontece na fibrose, ele começa a perder todas essas funções que eu falei. Então, com a insulina e com a glicose toda acumulada, a glicose vira gordura. Então, todo esse excesso de glicose que não foi usado e que volta pro fígado vai virar gordura, tendo mais triglicerídeo, podendo causar a esteatose hepática não alcoólica. Então, ela é muito prejudicial, certo? Então, qual seria o tratamento? Pra começo de conversa, sair desse sedentarismo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, deixar de ser sedentário, né? Então, você tem que aumentar a contração muscular pra ter essa... Pra diminuir a resistência à insulina e ter o gasto de... Tanto de glicose como de gordura, certo? Ter essa oxidação, né? Então, você tem que... Quais são os controles, os fatores de risco? Diminuir o peso corporal. Ter uma alimentação mais saudável, então, cuidado com o quanto de gordura você ingene. Porque isso, lógico que conta, é um fator muito importante a alimentação. Sua glicemia, se ela é alta, se ela é baixa, tem que resolver tudo isso por questão da diabetes. Né? Que a glicemia tem a ver com a diabetes. As dislipidemias, que é o nível de gordura que você tem no sangue, certo? E o aumento de gasto calórico, ou seja, exercício físico, né? Tem que ter um déficit calórico pra você poder resolver isso, vamos dizer. Então, o que acontece? Você tem que ter uma reeducação no seu estilo de vida. Então, é comportamental. Eu já falei isso em outras aulas, né? Então, o seu comportamento na sua vida diária, na sua alimentação, o sono, tá ligado com isso? Tem que dormir bem, né? Então, tudo isso pode vir trazendo essas doenças cada vez mais, né? E o nível de pessoas com esteatose hepática não alcoólica tem subido de 10 anos pra cá absurdamente. Do mesmo jeito que a obesidade, que a diabetes e que a dislipidemia. Então, a população tá ficando cada vez mais doente, né? E isso é preocupante. Então, com isso, a gente tem que reduzir o peso. Como é que a gente reduz o peso, mesmo regulando a alimentação e tudo mais? Exercício, né? Que é o ponto-chave que eu quero chegar. Como não tem muitos estudos e muitas diretrizes, tem algumas coisas que podem ajudar. Quais são essas coisas? Tanto o aeróbico como o resistido funcionam. Porém, lembrando que lá na dislipidemia, eu falei que o exercício aeróbico é mais eficaz do que o resistido, apesar dos dois funcionarem. Só que tem que ser um aeróbico contínuo, ou seja, o RIT não funciona. Porque tem profissional de educação física que fala lá passa RIT, tudo passa RIT, passa RIT. Pra esse tipo de doença não funciona. Tanto a estreatose hepática não alcoólica, como as dislipidemias. Não funciona o RIT. Por quê? Porque o RIT tem picos. Ele é ondulatório. Certo? E pra você regular o nível de gordura, tem que ser contínuo. Porque você tem que manter o batimento cardíaco alto. Como você fica no RIT, sobe e desce batimento cardíaco, não tem resultado. Emagrece? Com certeza. Mas pra você perder gordura, essa gordura que te tá dando um problema, a RIT não funciona. Ok? Então, pra você tratar essas doenças em específico, tem que ser contínuo. Tá? Então, você sempre manter o batimento cardíaco nivelado, sempre no mesmo. Ai, Raíssa, mas eu não aguento ficar 30 minutos correndo a 6 por hora. Não tem problema. Isso, o profissional de educação física vai saber como lidar fazendo variativo. Então, você vai manter o batimento cardíaco alto, né? Porém, você vai fazendo algumas pausas com movimentação, né? De acordo com o que você consegue. Mas isso deixa com o profissional. Ele sabe o que fazer, né? Se ele for qualificado pra trabalhar com esse tipo de doença. Certo? Então, quais são as diretrizes de moderado a vigoroso, tanto o resistido como o aeróbico, tá? O aeróbico, geralmente, tá de 40 a 50 minutos por sessão, né? E o resistido tá de 45 a 1 hora. Então, os treinos são mais longos. Porém, você pode fazer alternado, né? Porque pra você ter resultado, depende da frequência semanal e o volume do treino. Ou seja, o tempo de treino. Então, você pode fazer, por exemplo, 5 vezes na semana alternados. 6 vezes, 3 dias de aeróbico, 3 dias de resistido. É perfeito. Né? Mas essa frequência semanal é importantíssima pra ter essa diminuição. Menores riscos de ter esteatose hepática não alcoólica, né? Lembrando que quem tem e já tem a fibrose, pode fazer o mesmo treino pra não chegar ao ponto de virar cirrose, entendeu? Então, você vai diminuindo esse risco de precisar de um transplante de fígado, por exemplo, né? Ou até a sua morte, ok? Então, varia muito essas sessões. Tem que ter de 150 a 200 minutos por semana de treino, certo? Menos do que isso, não resolve, ok? Lembrando que o HIIT não funciona. Então, o que acontece? O aeróbico, ele ocorre mais lipólise. O que é lipólise? É a quebra da gordura que está no fígado. Então, você tem uma queima de gordura muito maior. Por isso que tem que ser contínuo. Pra você continuar tendo essa quebra de gordura. E mesmo depois que você para de fazer exercício, continua tendo essa quebra de gordura, porque foi contínuo. Então, até o seu corpo voltar ao nível normal dele, demora algumas horas. Certo? Por isso que é importante. E o resistido tem a maior captação de glicose. Então, a insulina, o músculo fica mais sensível e a insulina consegue mandar a mensagem pra ele avisando que tem glicose no sangue. Com isso, o músculo consegue ir lá pegar a glicose pra gerar energia. Então, os dois tem esses fatores muito importantes. Então, é necessário fazer os dois. Certo? Assim, normaliza o tanto de glicose e o tanto de gordura no fígado e no sangue. Ok? Então, esse assunto eu acho que é muito importante, né? Lembrando que quem quiser ver as outras aulas pra poder se interar mais no assunto, né? Então, tem essas aulas em sequência. Obesidade, diabetes e desnipidemias. Que estão todas interligadas com essa que é a esteratose hepática não alcoólica. Certo? Então, gente, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam, pessoal que é fora de São Paulo, né? Podem estar me procurando pelo meu Instagram ou pelo Facebook. Então, meu Instagram é Raissa, com dois S's, underline, Issa, underline. E no meu Facebook tá como Raissa de Paula. Pode me mandar uma mensagem. Pode começar a me seguir, tá? E quem tiver interesse pode me mandar mensagem pra eu fazer um treino específico pra alguma doença que você tenha. Porque eu tô me especializando nisso agora. Mesmo se você não tenha nenhuma doença e queira um treino específico, é só me chamar, tá? Pra gente conversar, resolver esse problema. Ok? Quem é de São Paulo, fica ligado que a partir de julho, né? Mas pro início de julho, eu, a Mônica e minha mãe, a Margarete, a gente vai tá abrindo a clínica Uno. Ali na Vila Mariana, na Rosa, naquele lado ali. A gente vai tá abrindo uma clínica que nós três vamos trabalhar cada uma na sua área. Né? Podendo trazer mais saúde pra todo mundo aí, tá? Então, quem quiser, fica ligado lá em julho. Minha mãe e a Mônica também vão tá falando pra vocês sobre isso, tá? Ok? Então, fica aí ligado que eu vou passar exercício agora. Então, começando a aula de hoje, né? A gente vai fazer membros superiores, membros inferiores. E vamos trabalhar com alguns acessórios. Então, a gente vai precisar de uma garrafa, tá? Aí vai da sua preferência, se for de 500ml, 600ml, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, tá? Eu peguei essa daqui, que é de quase 1,5 litro, né? Então, pra mim é o suficiente. Quem tiver elástico, sempre aqueles elásticos compridos, pode tá usando. Quem não tiver, ó, eu tô usando uma leg, tá? Eu tenho um elástico, mas pra vocês entenderem, dá pra você usar uma leg, tá? Que estique, a maioria delas estica. E a nossa cadeira de cada dia, ela voltou. Tá bom? Então, vamos trabalhar superiores e inferiores, tá? Sendo que os inferiores, a gente vai trabalhar bastante quadríceps, panturrilha e o anterior tibial, tá? Que a gente ainda não trabalhou ele especificamente. E o membro superior, nós vamos trabalhar um pouco de peito, ombro e tríceps, ok? Um pouco de costas também. Certo? Então, vamos começar primeiro. A gente vai usar a cadeira e a nossa garrafinha, tá? Então, é o seguinte, você vai ficar apoiado na cadeira, tá? O pé fica natural, num afastamento natural. E você vai apoiar uma mão bem no meio da cadeira, tá? Só que cuidado pra não ficar assim ou pra não ficar assim. Tem que puxar o ombro lá nas costas e sentir as costas retinhas. Então, se você tiver um espelho, pra você poder ver, pra ver se a sua... Se você tá certinha, ajuda bastante, tá? Então, ó, a mão, por exemplo, eu tô com a mão direita no meio. Os pés com afastamento natural. As costas retas, o ombigo pra dentro. Vai pegar a garrafinha, ó. O peso dela fica pra baixo e não pra frente, tá? Pra baixo. Vai puxar com o cotovelo fechado e volta. Se vocês perceberem, o cotovelo, ele passa um pouco do meu tronco pra cima e volta, tá? O movimento é esse daqui, ó. Puxa e volta, tá? Ó, de costas, perto do corpo, passa e volta. Então, a garrafinha, ela chega bem na lateral mesmo do seu corpo, tá? Então, ó lá, ombro pra dentro, coloca costas retinhas e puxa e volta pra baixo. Ok? Vamos fazer 10 com uma mão e troca 10 com a outra. No intervalo, pra gente fazer a segunda vez, a gente vai voltar a fazer aquele ombro de cada dia. Porém, tem uma mudança aí. Vamos fazer 10 segundos de marcha no lugar, tá? Quem conseguir, marcha com o joelho alto, ok? 10 segundos de corridinha. 10 marcha, 10 corridinha. Tá? Completando 1 minuto. Ok? Então, vamos começar com esse primeiro? Pode ser? Então, vamos lá. Peguei a sua cadeira. Eu vou começar puxando com a mão esquerda, tá? Peguei o seu pezinho. Ajeita lá, mão no meio da cadeira. Ajeita bem as suas costas, deixa ela bem retinha. Lembrando que essa parte das costas ficar pra frente é necessária pro trabalho ser bem efetuado e dar resultado, tá? Deixa ela lá embaixo, certo? Ombigo lá nas costas. E vamos comigo? Puxando, hein? 1 e volta. Cotovelo fechado. 2 e volta. Olha lá na sua mão que tá na cadeira. 3 e volta. Ombigo pra dentro. 4, cotovelo bem fechadinho. 5 e volta. 6. Lembra de fazer a pausa? Faz a pausa lá em cima. E parou. E volta. 8. Volta. 9. Só mais 1. E 10. Voltou. Aí, levanta. Troca de mão. Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Põe a mão lá no meio da cadeira. Ombigo nas costas. Costas retinhas. Tenta manter os joelhos estendidos, tá? Não deixa ele flexionado. Estende. Pensa da garrafa lá pra baixo. E puxa. E 1. Parou. E volta. Cotovelo fechado. 2. Não esquece do umbigo, ó. Pra não fazer isso. Ombigo lá. E 3. E volta. E 4. Puxa o cotovelo lá pro teto. E 5. Pausa. Volta. Cotovelo fechado. 6. E volta. E 7. Volta. E 8. Vamos lá que tá acabando. E 9. A última vez. 10. Aí. Tudo bem? Vamos começar então? Começando com a marcha? Valendo. Puxa o joelho pra cima. Vamos fazer diferente? Vamos fazer 20 segundos marchando e 20 segundos correndo. Acho que vai ser melhor. Tá bom? Então vamos lá. Continua marchando. Mais um pouquinho. Puxa esse joelho máximo que consegui. E correu. Mantém sempre a velocidade. Não começa rápido depois de acelera. Mantém. E marchou. Puxa o joelho. Não para. Vamos lá. Não desiste. E correu. Vamos. Faz pouco. Vamos, vamos, vamos. Respira, volta calma e a gente vai repetir. Ok? Pega a sua garrafinha. Mão lá no meio da cadeira, garrafinha para baixo. Ombio para dentro. Certo? E vamos lá. E puxa. Um. Cotovelo fechado. Volta. E dois. Volta. Três. Pausa lá em cima. Volta. Quatro. Volta. Cinco. E seis. Volta. E sete. E oito. Nove. A última. Dez. E subiu. Troca de mão. Apoia o outro lado. No meio. Ombigo para dentro. Garrafinha lá para baixo. Costas retinhas. Puxou. Pausa lá em cima, hein? E um. Cotovelo bem fechadinho. E dois. E três. Pausa. E quatro. Segura as costas. E cinco. Ombigo para dentro. Não esquece dele. Seis. Sete. Está acabando. Oito. E nove. O último. Dez. Aí. Respira. Tudo certo? Segundo exercício. Nós vamos trabalhar a panturrilha e o tibial anterior. Tá? Então, vocês podem fazer de frente para a parede. Só que eu vou mostrar de lado para vocês entenderem. Então, ó. A gente vai subir a meia ponta. Então, levanta o calcanhar o máximo que você conseguir. E depois vai passar o peso para trás. Tirando as pontinhas do pé. Está vendo que eu perdi o equilíbrio? Sabe quando você perde o equilíbrio e você faz? Ai, meu Deus. É a mesma coisa. Para tirar a pontinha do pé do chão. Certo? Então, vai subindo a meia ponta. Fiozinho lá no topo da coluna, te puxando lá para cima, o umbigo para dentro. E vai perder o equilíbrio para trás. Tirando a pontinha do pé. Certo? Pode fazer de frente. Então, ó. Subiu. E passa o peso para trás. Certo? Tudo bem? Tranquilo para fazer? Então, vamos. E aí, no intervalo, a gente faz a mesma coisa com a corridinha e a marcha. Tá? 20 segundos cada um. Beleza? Então, eu vou fazer de lado aqui. Vocês podem fazer de frente para a parede. Não tem problema. Tá? Então, ó. Vai deixar os pés no afastamento pela largura do quadril. Ok? Então, a gente vai subir e transferir o peso para trás. 10 vezes, tá? Então, vamos comigo. Uma mão na cintura ou as duas na parede, tá? De frente aqui. O umbigo lá nas costas. E pensa que tem um fio no topo da sua cabeça, te puxando lá para o teto, tá? Para deixar as costas bem alinhadas. Abre os ombros. Vem comigo. Vamos lá. E um. Subiu. E foi para trás. Tira a pontinha dos dedos do chão. E dois. Tira a pontinha. E três. Tira a pontinha. Quatro. Tira a pontinha. Cinco. E seis. Força para tirar a pontinha do pé, tá? Sete. Faz força. E oito. Tira. Nove. Tirou. E a última. Dez. E tirou. Aí. Vamos lá? Marchando? Sobe o máximo que conseguir do joelho. Vamos lá, hein? Mais um pouco. Correu. Vamos lá. Não para, hein? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, marchou. Puxa o joelho. Mantenha o mesmo ritmo sempre. Não desacelera. Se for para diferenciar, desculpa, o ritmo é para mais rápido, tá? Correu. 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 Vamos lá, tá acabando. Vamos, vamos, vamos. Aí. Volta calma, respira. Já prepara lá, ou de frente para a parede, ou de lado. Vou trocar de lado, hein? Certo? Puxa o jumbelho para dentro, fiozinho lá no topo da cabeça. E, comigo. Sobe um. Leva lá atrás. Dois. Puxa os dedos lá para cima. Três. E quatro. Puxa os dedos. Cinco. Sobe o calcanhar, o máximo que conseguir. Seis. Abre os ombros. Sete. Tira a pontinha do pé. E oito. Não esquece do abdômen. Nove. O último. E dez. Aí. Tudo bem? Tranquilo? Terceiro exercício. Nós vamos usar a legging agora, tá? Ó. Pega só uma perna da legging. Se ela for muito mole para puxar, aí você pode usar as duas pernas. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Os braços vão ficar à frente, só que, ó, não na altura do ombro. Um pouquinho abaixo do ombro. Ó. Certo? Os pés com o afastamento normal, tá? E nós vamos... Aí você faz uma medição, ó, de dois palmos. Conta dois palmos e é onde você vai segurar. Que fica mais ou menos na largura do ombro. Certo? Nós vamos puxar, abrindo e volta. Tá? Abre e volta. Trabalhando o ombro, tríceps, costas e um pouco de peitoral também. Certo? Dez vezes. Marcha e corridinha, mais dez vezes. Ok? Só isso. Então, ó, vou fazer de lado. Cuidado com isso, cuidado com isso, tá? Um pouquinho só abaixo do ombro. Ombigo lá nas costas, fiozinho puxando o topo da cabeça. Vamos lá? Comigo. Puxa um e volta. Pensa em puxar mesmo. Dois e volta. Vai segurar dois segundos, ó. Puxa um, dois e volta. Puxa um, dois e volta. Cinco e volta. Seis, segura. Volta. E sete, segura. Volta. Força lá. Oito, segura. Volta. Cuidado com o punho assim ou assim, tá? Nove, segura. Volta o último. Puxa. E volta aí. Marchando. Puxa o joelho pra cima. Lembra, se for mudar a velocidade, é só pra mais, não pra menos, tá? Vai puxar o joelho no máximo que você conseguir. E... Correu. Aumenta a velocidade? Aumenta a velocidade. Vai no seu limite. Lembra do seu corpo ao limite. Vamos lá. Marchou? Vai voltando a calma. Respira. Aproveita pra respirar. Vamos lá. Não para. Ombigo sempre pra dentro, hein? Correu. Vai rápido. Vamos lá. Vamos lá. Respira. 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 Aí, respira. Descansa. Aeninha leg ou elástico. Dois palmas de distância, mais ou menos na área do ombro. Um pouco abaixo de noventa graus, tá? Vamos comigo? Puxa. Segura dois segundos, hein? Um, dois. E dois. E volta. Puxa. Três. Volta. Puxa. Quatro. E volta. Puxa. Cinco. Volta. Puxa. Seis. Volta. Puxa. Sete. Acabando. Puxa. Oito. E volta. Puxa. Nove. Ombigo lá nas costas. Puxa. Dez. Aí. Relaxa. Respira. Tudo certo? Tô suando já. E pra fechar o último exercício, nós vamos fazer na parede. Como? Nós vamos encostar na parede. E nós vamos, ó. Grudado na parede, você dá um passo pra frente. Desse um passo, você vai afastar os pés na largura do seu quadril ou um pouquinho mais largo, se for mais confortável. E nós vamos agachar, certo? Aí tem que encostar todas as costas na parede, inclusive a cabeça. Abrir bem os ombros e segurar por cinco segundos. Depois, estende, respira e vai agachar de novo. Certo? Cinco segundos. Ai, mas eu fui tentar fazer e não consegui. Não tem problema. Segura dois. Desce, segura dois segundos e volta. Aí você... Eu vou fazer até cinco normal. Você espera eu fazer até cinco, voltar. Quando eu fizer de novo, você faz os seus dois segundos. Não tem problema. Tá? Esse exercício trabalha quadríceps e fortalecimento de joelho. Pra quem tem dor no joelho, é ótimo. Tá? Que a gente chama de isometria, que você fica no movimento. Certo? Então, tem essa movimentação de dobro e estica, que é quando o joelho geralmente dói. Certo? Se você fizer cinco segundos e começar a doer, diminui pra dois segundos, três segundos. Tá? Mas sempre no seu limite. Né? Não chega a ter que sentir dor. Ok? Então, vamos lá? Então, ó. Junto na parede. Um passo pra frente. Afasta na largura do seu quadril ou um pouco mais largo. Certo? Lembra de encostar todas as costas. O umbigo, você puxa. Bem pra dentro, como se fosse encostar na sua coluna. E usa o cuidado com o ombro assim. Abre o ombro, encosta todo o ombro, as escápulas, na parede. Certo? Então, vamos comigo? Desceu. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subiu. Lembra do ombro encostado. Desceu. Terceira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos lá? Quarta vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Essa nós vamos fazer só oito repetições. Tá? Sexta vez. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos lá. Tá acabando. Sétima. Ombro lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. A última vez. Desceu. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Respira. Vamos marchar. Foi? Vamos lá. Que é a última vez, hein? Então, lembra? Ombigo nas costas. Ombro lá grudado na parede, tá? Correu? Vamos lá. A última, hein? Pra puxar com chaves de ouro. Mais um pouco, mais um pouco. Aí. Marchou? Puxa esse joelho pra cima. Mantenha o umbigo sempre lá nas costas. Mais um pouco. Última vez. Correu? Vamos, vamos, vamos. Não para. Coragem. Tá acabando. Só mais um pouquinho. Aí. Respira. Volta. Calma. Vamos repetir aquele, ó. Junta na parede. Um passo pra frente. Na largura do quadril, um pouco mais em se afastar. Certo? Tudo encostado na parede. Ombro nas costas. Ombros abertos, tá? Mão na cintura. Vai segurar cinco segundos. Desceu. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subiu. Desceu. Abre o ombro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subiu. Terceira vez. Desceu. Um. Dois. Abre o ombro. Três. Ombigo. Quatro. Cinco. E. Quarta vez. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subiu. Quinta vez. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subiu. Sexta vez. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Subiu. São só oito, hein? Sétima vez. E fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ombrigo nas costas. Abre o ombro. Sétima vez. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Última vez. Para fechar. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Teimou as coxas? Tranquilo? Sem problemas? Então. Vou lembrar vocês. Tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram. Raíssa Underline Issa Underline. Ou no Facebook. Como Raíssa de Paula. Quem quiser um treino específico para você. Sendo que você tem doença. Alguma doença crônica ou não. Pode me procurar. A gente conversa. Eu passo as informações necessárias para você. Para a gente poder. Para eu poder te ajudar da forma que eu puder. Certo? Mesmo durante essa quarentena. Quem for de São Paulo. Ou quem não for de São Paulo. Certo? Mas quem é de São Paulo? Lembrando que em julho. Eu, minha mãe, a Margarete e a Mônica. Vamos abrir. Uma clínica. Chamada Clínica Uno. Tá? Que cada uma vai trabalhar. A sua especialidade. Desculpa. E podendo trazer saúde para todo mundo. Certo? Então, não esqueçam de seguir o nosso canal. Tá? Se inscreva no nosso canal. Dá a sua curtida aqui embaixo. E comente o que você achou da aula. Que eu vou estar respondendo para todo mundo. Ok? Até a semana que vem. E comente o que você achou da aula.